e ela não quer cabeça mesmo não não quer queijo aí galera e aqui é pira de novo nossa confirmada que eu já perdi três galera e no queijo queijo duro acho que o anzol não tava fisgando ela mas olha forte bichinho e trabalhar bichinha o barro levantando e é tomadinha de linha de pira ó e aí 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 e pronto arruma uma distração de meia hora e aí 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 Então, galera, ele reformou todo o tanque, esvaziou, tirou todas as tilapinhas, que estava com bastante aqui, e manteve os peixes grandes, e eu acho que eu peguei uma pira boa aqui, pela força parece que é boa, né, vamos ver, acho que aquela já, Ixi, agora viu, a luz do sol já era, tentando segurar, mas aí você, passada por baixo aqui, ó, ah, tá na mesma O Gui, ele já tá aqui, já Deu uma boiada aqui, deixa eu dar uma pequena, nesse rosco aqui, é a grande Gui, ó, Acho que não é a maior zona, mas é uma delas Então, galera, terminando de falar o que eu tava falando, ele reformou tudo o lago, ainda falta encher ainda, não tá tão cheio Mas hoje é no domingo, dia primeiro, dia do trabalho, vai ser a reinauguração do, da esportiva aqui do tanque, aí liberou algumas pessoas aqui, mas, bom, eu já vim muitas vezes aqui já, agora sem a tilapinha ficou muito bom Essa ela volta Olha, nossa, aqui tava, ele virou, olha lá, galera Não é, 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 não é? Não é, 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 não é Ah, mas você não pode ter um pouquinho de emoção. Olha aí, galera. Show de pira. Puxa aí, que foi uma forma. Aí, aí. Aí. Olha aí, galera. Você consegue ver ela? Olha aí, que lindo a pira. Que lindo o peixe. Tirar as fotos dela e soltar. E aí, galera. Vamos soltar ela. Olha que linda a pira. Vai, filha. Vai. Ó. Show. Aí, galera. Mais uma. Outra pira, eu acho. Hoje a gente vai pescar só pira, pelo jeito. Ventando demais hoje. Estamos até comendo na superfície, mas tá bem difícil. Deixar uma boia-pão armada ali. Pra ver se a gente consegue pegar algum. Mas tá bem difícil. Tá bem difícil. É, galera. Pirararam o bicho bruto, hein? Acho que vou ter que tirar meu tênis já, porque como o lago ainda tá meio baixo, a gente vai ter que descer pra pegar ela. Tá bom, parte da manhã. Tá bom. Tá bom. Tá bom também. Ah, os outros acham que é a mesma foto, a mesma peixe, não importa. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí. Pesado, hein? Pesado. Pode soltar, pode soltar. Aí. Sai do brejo. Upsa também. É, mas... Salei, galera. É, mesmo tamanho. bom tá o vídeo aqui para provar que é a mesma não é a mesma eu sou tô aquela ou é a mesma voltou para lá é E aí meu irmão é essa não tem olho vermelho a galera calma filha ele quer um vetinho for se você né tá forte ainda o solzinho sem fisga atamos não tá não tá aqui de baixo a minha voz é um nada linda Não sei se assim, não sei se não vai Cara, como é forte Você tá forte ainda Você tá louco Joga ali, joga ali na frente Ali, joga entre a minha e a vermelha Põe ração Põe duas ração furadinha aí Que eles estão comendo na superfície Pode ser, pode ser, sim Enrola, enrola Calma, calma Agora calma Falei, rapaz Escuta o pai Faz uns stories Faz Aí, galera Eu e o Gui, que nem a gente tinha feito combinado Que ele ia pescar peixe de couro e o tamba Só que o negócio tá mudando aqui O Gui, qual que é a senha? É só puxar aí pro lado Verdade Eu tenho o celular ainda Trezentos e trezentos e sessenta Que eu volto pra água Ae, Gui Solta aqui Vai pra cá Calma, tambinha Calma, tambinha Ó, inteirinho, Gui Oi Inteirinho Acho que esse tamba aqui é novo A guia afundava e ficava parado, cara Se você não olhar Aí, pega a sua lá Daqui, daqui Só segura aqui Vai com calma Aí Aí A hora que ela der uma bambeada na linha Você confirma Aí Olha, confirma de novo, vai Aí Agora é a pira Qual que é a isca? Qual que é a isca? Queijo Tudo mineiro as pira daqui Aqui tá um cheiro bom, hein Pode ser o comida Olha lá Nossa, tá lá do outro lado, Gui Tá lá do outro lado Olha a toalhinha Nossa, vai ter que correr lá Você vai mesmo? Você vai trazer aqui? A tinta do peixe Já vai pro enrosco Vai usar aqui, senão você não posta Tá lá do outro lado Ah, velho, esse não é tão grande esse, não. Tem força. Tem. Aê. Peraí, peraí. Se a gente soltar vai que pega aqui, né? Lindo. O canivete vai escapar de jeito nenhum. Peraí. 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 É. Galera, esse que a gente tá usando aqui, ó. Queijinho. O que que é esse? Queijo fedido, galera. Queijo duro. Não sei o nome desse queijo, não. Aí, ó. Só isso que é só uma pontinha, ó. Como ele é um queijo bem duro, então não escapa. E aí a pira consegue... Você consegue fisgar a pira, né? A gente perdeu bastante. Deixa o anzol exposto, ó. Desse jeito mesmo. E tá funcionando. Tá dando bastante resultado. Aí, galera. Mais uminha. Mais um, né? Não sei o que que é ainda. Infelizmente, pessoal. Superfície tá difícil, hein? Tá tudo no fundo. Esse aqui foi na salsicha de fundo. Eu acho que é tamba, viu? Barinha Kazan. 20 libras. Não dá pra forçar tanto. Não dá pra forçar tanto. Nossa. O que que é isso? É difícil, parece. Um bagra ficando. Eu acho que é um bagra ficando, galera. Um negócio branco. E aí E aí E aí O que você faz com que eu estou E aí E aí Ah não, nossa que tamanho de bagra ficando galera, que tamanho, e caramba, acho que eu nunca peguei esse peixe aqui velho, nossa os tambos pegando minha isca lá também, ah meu Deus do céu, o que eu faço aqui, acho que eu perdi um tamba lá na frente ainda, um bagra ficando galera, que doideira velho, vou tentar, pegar ali que passa a guarda, bagra ficando, aí, entra que não passa agora, calma aí, perdi um tamba eu acho, enquanto eu tava brigando com ele, é mais fácil que eu já to, bonitão velho, acho que eu nunca peguei um, não? Toda vez que eu venho eu pego um, não vê lá, será que eu consigo tirar uma foto com ele, aí galera, nós vem sem fisga, essa vez foi na salsicha, de pé, valeu, olha aí galera, que lapa de bagra, tá doido, vai embora, acho que isso aí você vai ter que correr atrás hein Gui, essa varinha não aguenta não, pô põe o meu gurananá sombra pra mim, põe, olha o bagra ficando lá no meio, rapaz, cadê, ah tá aqui, isso, é o piloto da fila do bar, da Passagual, acho, boa hein, boa, eita pai, pega o filho é teu, você vira? nossa, vai, ai, acho que é recordinho, depois não é comparar as fotos, tem a régua ali, devia ter medido pelo menos né, ah, mas eu não medi a primeira né, é então, não, podia ter medido desde o começo, ah, vamos medir essa, quer medir? bora, vou dar uma coisa que nem eu, nossa, ai, vai, traz a maior, essa é tão sua hein, cê é louco, tô, rei das piras, apresentou já, é por nada não, acho que essa foi a maior, ai, tá faltando ele pegar aquela bitela mesmo, é, tão tua, tchau,